Dizem-nos que o André começou a trabalhar no seu projeto científico às 4 horas da tarde e terminou 50 minutos depois. Qual das retas numéricas abaixo tem o ponto vermelho a marcar a hora a que o André acaba o seu projeto? Então reparem, temos aqui várias retas com umas marcas vermelhas. Esta, por exemplo, tem aqui a marca nas 4 horas. Mas atenção, 4 horas foi a hora que ele começou a trabalhar no seu projeto científico. O que nos pedem é para pôr o ponto vermelho na hora a que o André acaba o seu projeto, ou seja, às 4 e 50. Se ele terminou 50 minutos depois das 4 horas, quer dizer que ele terminou às 4 horas e 50 minutos. Então vamos tentar perceber onde é que aqui nesta reta nós podemos representar as 4 horas e 50 minutos, a hora a que o André acaba o seu projeto. Então reparem, aqui temos as 4 horas, aqui temos 4 e 15, ou seja, 4 e 1 quarto. Quer dizer que daqui deste ponto para este ponto passaram 15 minutos. O que também quer dizer que cada uma destas marcas indica uma separação de 5 minutos, ou seja, deste ponto a este ponto passam 5 minutos, depois aqui passam mais 5 minutos e aqui passam mais 5 minutos. Então aqui temos as 4 horas e 15 minutos, depois aqui 4 e 20, 4 e 25, 4 e 30, 4 e 35, 4 e 40, 4 e 45 e aqui temos as 4 horas e 50 minutos. Este é o ponto, esta é a hora a que o André acaba o seu projeto, aqui nesta marca. Vamos ver qual destas retas é que tem uma marca vermelha aqui neste ponto. É esta aqui. Esta aqui é a solução correta. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo destes. A Andréia começou a varrer folhas às 2 horas e 30 da tarde e terminou 25 minutos depois. Qual das retas numéricas abaixo tem o ponto vermelho a marcar a hora a que a Andréia acabou de varrer as folhas? Então vamos lá ver. Ela começou a varrer as folhas às 2 horas e 30, ou seja, aqui neste ponto, às 2 horas e 30, e terminou 25 minutos depois. Então reparem, mais uma vez, daqui a aqui são 15 minutos, o que quer dizer que daqui a aqui são 5 minutos, ou seja, dividiram estes 15 minutos em 3 partes iguais, em 5 minutos. Então temos aqui 2 horas e 30, 2 horas e 35, 2 horas e 40, 2 horas e 45, 2 horas e 50 e 2 horas e 55. Reparem, deste ponto aqui, da hora a que ela começou, se nós avançarmos 25 minutos, aqui avançamos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Ficamos aqui neste ponto que está aqui marcado. Então esta aqui é a opção correta. Este ponto aqui marca 25 minutos depois da hora a que ela começou. Muito bem, vamos fazer mais um. A reta numérica mostra quando a Sara começou e terminou o clube de arte. A Sara começou o clube de arte a que horas? Então, vamos ver aqui o início do clube de arte. O início foi às, reparem, nós estamos aqui entre as 3 horas e as 3 e 30, exatamente a meio. Ou seja, se deste ponto aqui passaram 30 minutos, deste ponto a este ponto, que está exatamente a meio, passaram 15 minutos. Então o clube de arte teve início às 3 horas e 15 minutos. Então vamos colocar aqui 3 horas e 15 minutos. Depois, a Sara acabou o clube de arte a que horas? Então temos de ver aqui o fim, o ponto onde ela terminou o clube de arte. Então, mais uma vez, estamos entre as 4 e 30 e as 5 horas. Ou seja, passaram 15 minutos depois das 4 horas e meia. Ou seja, o clube de arte vai terminar aqui neste ponto, que vai ser às 4 e 45. Às 4 e 45. Vamos colocar aqui 4 horas e 45 minutos. Esta foi a hora a que o clube de arte terminou. E depois perguntam-nos, quanto tempo esteve a Sara no clube de arte? Bem, então temos de ver quanto tempo passou desde esta marca aqui, a verde, até à marca vermelha. Então, cada espaço destes são 15 minutos. Então temos aqui 15 minutos. Depois mais 15 dá 30 minutos. 30 minutos, 45 minutos até aqui. Depois, 1 hora até aqui. 1 hora e um quarto até aqui. E finalmente, 1 hora e meia até aqui. Então passou 1 hora e meia. Ah, mas aqui pedem-nos em minutos. Então temos de pensar assim, 1 hora são 60 minutos, meia hora são 30 minutos. Então nós temos de adicionar 30 minutos a 60 minutos. E dá 90 minutos. Vamos colocar aqui 90 minutos. 90 minutos foi o tempo que a Sara esteve no clube de arte. Também podíamos ter contado diretamente tudo em minutos. Ou seja, aqui temos 15 minutos, depois 30 minutos, depois 45 minutos, depois aqui 1 hora, ou seja, 60 minutos, depois 75 minutos, aqui nesta marca. E finalmente, para chegarmos aqui, vamos ter 90 minutos. E aqui estão os 90 minutos. Ou também podíamos ter pensado assim, ok, ela começou às 3 e 15, então até às 4 vão passar 45 minutos. Demora este intervalo aqui, demora 45 minutos a passar. E depois das 4 horas até às 4 e 45. Até às 4 e 45 vão passar mais 45 minutos. Portanto, ela ficou no clube de arte, 45 minutos mais 45 minutos. E 45 mais 45 também dá estes 90 minutos que nós respondemos aqui. Ok, vamos fazer mais um. A reta numérica mostra quando a Ana começou e terminou a ler um capítulo do seu livro. Quando é que a Ana começou a ler? Então, temos de vir aqui e ver onde é que é o início da leitura. Então, começou aqui às 8 e 10. Esta aqui é fácil. Começou às 8 horas e 10 minutos. Depois, quando é que a Ana acabou de ler? Então, vamos aqui a este ponto e vamos tentar perceber que horas eram aqui neste ponto. Reparem, aqui eram 8 e 20 e aqui eram 8 e 25. Isto está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Quer dizer que cada uma destas partes representa um minuto. Então, podemos andar um minuto para trás, ou seja, das 8 e 25 podemos andar para trás um minuto e ficamos nas 8 e 24. Ou também podemos andar aqui para a frente. 8 e 20, 8 e 21, 22, 23, 24. 8 e 24. 8 horas e 24 minutos. Foi a hora a que ela terminou de ler o capítulo do livro. Durante quanto tempo a Ana leu? Então, se ela começou às 8 e 10 e terminou às 8 e 24, ela ficou 14 minutos a ler. Então, vamos colocar aqui 14 minutos. Se fizermos 24 menos 10, vamos obter estes 14 minutos que ela ficou a ler. Também podemos contar aqui na reta. Então, temos aqui 8 e 10. Depois passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6, 7, 8, 9, 10 minutos, 11, 12, 13, 14 minutos. 14 minutos foi este intervalo de tempo em que ela ficou a ler. Muito bem, vamos fazer mais um. Dizem-nos, o Manuel esteve no telefone durante 15 minutos e termina a sua chamada às 9 e 20. Qual das retas numéricas abaixo tem o ponto verde na hora a que o Manuel iniciou a sua chamada? Então, vamos tentar perceber. Ele terminou a sua chamada às 9 e 20. Aqui temos as 9 horas e aqui temos as 9 e 15. 9 horas e 15 minutos. Então, esta distância aqui, este intervalo aqui, são 15 minutos. O que quer dizer, como ela está dividida em 3 partes, quer dizer que cada uma destas partes representa 5 minutos. Então, aqui temos as 9 horas e 15 minutos e aqui vamos ter as 9 horas e 20 minutos. Mas atenção! Nós não queremos a hora a que ele termina a chamada. Nós estamos à procura da hora a que ele iniciou a chamada. E ele iniciou 15 minutos antes das 9 e 20. Então, se aqui temos as 9 e 20, temos de andar 5 minutos para trás, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Ou seja, temos de andar 15 minutos para trás para chegar a este ponto. Este ponto aqui é que representa o ponto onde o Manuel começou a chamada. Quando ele atendeu o telefone, de certa forma. Então, vamos procurar aqui. E esta aqui é a opção correta. Aqui temos o ponto, aqui temos a hora onde o Manuel iniciou a sua chamada. E também podíamos ter feito as contas sem pensar aqui numa reta numérica. Então, podíamos pensar assim, ok, se ele terminou às 9 e 20 e começou 15 minutos antes, nós temos de subtrair 15 minutos aos 20 minutos para obter a hora a que ele começou. E, portanto, ele começou às 9 horas e 5 minutos. E, se viermos aqui, estão aqui representadas, de facto, as 9 horas e 5 minutos. Uma marca para a direita aqui das 9 horas. 9 horas e 5 minutos. E agora também podemos confirmar. Reparem, se este foi o ponto em que ele começou, se ele ficou 15 minutos no telefone, então, se andarmos mais 5 minutos, mais 5 minutos que dá 10 minutos, mais 5 minutos que dá 15 minutos. Este aqui seria o ponto onde ele teria terminado a chamada. E, de facto, este ponto aqui representa às 9 horas e 20 minutos, que foi o momento em que ele terminou a chamada. Portanto, esta aqui é, de facto, a opção correta. Espero que tenham gostado destes exemplos.